E aí Pode pegar tesouro Nossa, então além de reaproveitar o bicho uma vez, eles vão reaproveitar o bicho de novo agora, e aí só vai mudar o moveset. Aí é foda. Vou atacar o Dain também. Tá, acho que a gente vai ter que lutar também, provavelmente, mas é que a gente dirigiu pra derrubar esses catapuntos. O problema é que tem um, dois, três, quatro Pegasus. Mas vamos lá. É muito estranho pra mim, esse fone não tá alto, mas pra você parece que ele tá muito menor do que pra mim. E eu meio bem pegando a live. Onde ele tá? Ironbreakers! I am the Ranking Lord! War of Vengeance! For the Ancestors! We demand blood! They have wronged us! Iron Drakes! That'll do? Yes! Anu! Kazu! Killers! Go! Yes! Up those Torvent legs! No! Charge! Anu! Cuts! Move now! Passor! Crush it! Charge! Go! No! Plow through! Grudging! Could their Hex-spitting strike out? Fine! We will have vengeance! Dastar! Wondrous! Dastar! Grudging! Written! Grudging! They did not want to die! They are ready! You are ready! Grudging! 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 Brudging! Stryker! Brudging! Fletcher! Hammerers! Não! Use your targets! Grudging! 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 Estão prontos? Clow through! Clow through! Jailbear is home! Come on loose! Strike out! Preparing body run! We'll guard it! Vengeance! Nothing can stoop us! Look to them if they get close! Go! If they get close! Not up! Kill the old splitters! Range far! Range fast! Clow through! Clow through! Strike out! As the engines begin! Don't! We'll guard you! We'll guard you as soon as possible! Under the engine! Range far! Range fast! Yes, Lord! Yes, Lord! British lead to the clans! Iron Drakes! Kill him! Move now! Kazukhan Kazuki Hark! Force! Ready Axis! Sharks away! Ready! Rage far! Range fast! Strike out! Amore! The main beam! Dary missiles! Kill his! Fire trails! The clans unite! Kill his! 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 Out! Hover us! I, com o red-sarm-in-just! Rextra! Rextra! Axes out! Exeggmerex! Nothing can stop us! Fly! Sandbredus! I have died! I have lost this! I have died! Dwarf warriors! Nothing can stop us! Thunders! Iron breakers! Kill the old splitters! Right! Kill the axe! Dwarf warriors! They have lost us! Move! Thou! Understood! They have lost us! Shoot the wizards! Come on! Shoot the wizards! Come on! Hover us! Take to the air! Charge! For the colors and gold! This is the ambulance! Dwarf warriors! Oh, that's no war! That's the old man! That's the only one! For the ancestors! Fier the old fire! I don't deserve such a glory! I just got some of the castle! Satisfied the grudge! The clans unite! The clans are in order! It's an order! They beat the sland! The flandest around the walls! Find your target! Vandross! O que é que eles fazem esse caminho de grau aqui? O que é que eles fazem esse caminho de grau aqui? Assim, correndo pelo atrás. Vai pegar esse caminho. Como ele está? Como ele está? Como ele está? Como ele está? Não é? Dwarf-warriors, indestimível! Vá! Vá! Muitos Ancestors! Traga-os! Vá! 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 Dwarf-warriors! Vá! Cheguei no catapulta, acabou. Vá! 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 Muito doido porque... Não é uma briga que eu estou acostumado a fazer. Eu não quero colocar nós. Eu nunca faço essa campanha. É isso, velho! Vá! 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 Cobras queimitos Αredes! A Helena e o Atena, Klemountain college rework, Javenunham! Dwarf Warriors! Dallon! O Grimnir! Muita o Erx! Eu! Kazook! O Erx está fora! Eles nos derrotam! Som de Ves! Rato! Vá! 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 40, meu Deus! Não, não! A clãs se unem! Eu sou Drax! Amado! Die, morrida! Get your beards out of the way! I, the Ancestors, am have faced together! O que é isso? Eita unicórnio rápido lá voando! No detalhe Tanto vocês tenham sido infectados por mim através da live Estou chacoalhando meu todinho porque é que tomamos os todinho Cacetada viu Uma hora acaba os exércitos, não é possível né Meu deus mano, é muita gente Portanto vai ser mais difícil que o caos Não desculpe a minha presença Não tem mais tempo que... Não tem mais 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 É só disparar o sos que eu vou te ver Não tem mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sobe de level e acabou a cordialidade Os feintes voltaram Isso é bom e ruim Bom porque eu tenho teleporte grátis pelo mapa inteiro E ruim porque eu não consigo fechar tudo de novo Guildas de construção Assim como a Guilda de Engenheiros Os Guildas de construção são uma das mais poderosas Pois todo Darwin precisa de um lar Tempo de construção menos 2 para construção de povoados e capital de província A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui tem 2 full stack Eu vou ter que juntar uma pro pessoalzinho A CIDADE NO BRASIL É hora A CIDADE NO BRASIL Então vamos voltar pai A glória para os Ancestrantes Secom si Eu tenho que manter o meu vôo Isso é uma esfera Só para não ter cuidado de cabeça depois Não sei de onde está vindo esses boi aqui Mas... uma hora acaba, né? Vou pegar agora a Cidade Élfica aqui Pasmem, a Cidade Élfica é uma Colônia Élfica Me abençoe se puder Me abençoe, eu não sei nem que a Crédito O meu bagulho é... O meu bagulho de monstro jantar é explodir Eu gosto de explodir as coisas Eu gosto de explodir as coisas O que é isso? Mestre de Runecraft Ah, eu acho que sim! O que é isso? Cicantola da Bretonha, será que tem a cidade deles? Ymir, você não vai alcançar aqui ainda, só se eu tiver a sorte do jogo deixar, eu vou atacar por Marvel. Normalmente ele não gosta muito que eu faça isso, mas vamos testar. Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Depois do Ymir, Gizetzel já mexi. Pinoak. Vai para lá. Pinoak. Isso é a guerra. Lancelot, já pode derrotar dois full stacks. As opções aqui não são muito boas para você. Eu não vou afastar minha alma. Eu sou um lord da Bretonha, nunca! Eu posso atacar esse cara aqui, que está em marcha, aí eu fico longe do Louis e eu volto para Marimburgo para repouro. Eu vou avastar. Eu sou um dos. Não vou, era isso. Ele estava levando para me. Para a sabedoria da Valeia! O Clã de Honoura! Ela está concluída! Ainda bem que eu tenho um exército matador! Ainda bem que eu tenho um exército matador! Ainda bem que eu tenho um exército matador! Jack, onde você está Jack? Vindo para essa fenda aqui Ele está concluído Eu tenho o exército matador Beyrthorff Poderia declarar guerra no Hakkard para a gente Acho que essas três cidades ruínas são do Ikt Vamos destruir o Ikt primeiro Ikt está dando muita dor de cabeça ainda Vamos! Enquanto o Ikt estiver vivo, a gente não vai descansar O que é que eles estão atacando a gente? Então vamos voltar para cá. Deixar um ponto para invadir as montanhas aqui. Onde que a gente vai atacar? Até afinal não sei o nome de todos os lugares ainda esse mapa. Vem para cá você. Clã Morgrim. Minha angra cair muito. Adu? Minha angra cair muito. Depois do Forge as Gurias temos Kain. Minha angra cair muito. Na cabeça pública, eu vou te ajudar a ajudar. Atacou uma mudança bem. Estou fechado de uma espécie. Eu não vou nem me enganar, porque estou brigando com a Drakena. Minha amizadeira de deuses! A sabedoria da Laira, por um de eles. Bom, os heróis dele sumiram, o que significa facção foi de base. O clima desse port não é muito bom para mim não, mas tenta fazer o possível para que ele seja no mínimo usado se eu precisar, porque tem um caminho que sobe aqui, desertos do caos parece. Se a gente conseguir defender ele bem, acho que vamos ter menos problemas. Embora o arco não está bem tímido nesse campo aí. Acabando a Oath Sim Para cá Gimli, vem para cá Vem para cá O exército da facção do Gwyneth ali O que? O que? O que? Ame O que? Ame Ame O que? O que? O que? Ame É O que? Ame O que? Sim Na real tem bastante Sr. de Norska bem bacana nesse mod, tem um Sr. de Norska de Tzint que é alguma coisa pão de garra, ai um dos braços dele é como se fosse um braço de um passaralho, muito doido dele. Cadê a lâmina que eu fiz? Pera ai, faltou aqui, Skart. Skart eu não vou atacar aqui Slave agora por favor, mas já tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos na parcimônia. Skart eu vou te esperar um pouquinho. Para a sabedoria de Valéia. Preciso de uma linha diferente para você. Acho que isso aqui já é a Serp. Vai brigar contra o cavalinho. Tem que esperar um turno para vocês recuperarem. Ah! Deixe-nos começar! Senhor do Clank Morton! Eu tenho que manter minha vó. Não! Eu tenho que manter minha vó. Eu acho que eu não encaro coisas machucadas aqui. Como você tem que ter medo! Bom, eu tenho o Geocopter para derrubar as catapultas. Eu não vou. Mas eles pegam e ele me mata. O Drank Morton! 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 Não vou. Eu vou. Eu estou sendo plástico! O Drank Morton! Summona-me se você puder O que você quer? O que é isso? Tchau Casualmente algumas legiões que eu não to cobrando ainda para acertar Tô fazendo a perder alguns milhares de dinheiro Normalmente porque quando eu comecei a conquistar tava bem ruim a situação Agora eu tive tempo de pensar um pouquinho e eu não acho que vai dar bom se eu fizer isso, se esse cara tivesse em marcha pelo menos eu acho que valeria bem a pena Mas a governação também ta bem machucada e a muralha ta toda fudida Essa cidade tava comigo né, ah foda-se só, só se vive uma vez né Confia Gasgar com maldinha é foda Vai de saneamento é básico De volta a modus operandi Ok Redlord Todos os rompimentos estão de um lado só Então tá bom Para os nossos ancestrais Não tem nada Não tem nada Pior que eu mesmo comprei, dá pra eles colocarem a gente naquela torre ali Eles nos perdiam Eu Eu vou fazer Ordinância pronta Para os deus ancestrais Eles te dizem Para os deus nuncres Para os deus Leafs Para os deusäftros Para os deus DJs Para o Snow Zeppene No mint Ele quer que você venha para o NeoCh Inside Não precisa me chamar como Bennett Eu sou meu Ancestor Real Para a mulherbro Pega aquela catástrofe por lá atrás, deixa eu ver essa caralho aqui agora. Olha o show, olha o show, tá vendo aí, tá vendo uma chute aqui a hora também aqui ó. Cada um com seus climas. Erro! Tira essas bagaceiras. Acho que eu preciso, vocês falam que é na artilharia, não deles. Tira essa bagaceira. 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 V JJ. Tira essa bagaceira. Essa combinação está muito boa para o Moro aqui. Parece que o Caputo não chegou ainda. No! Move! Make a shot! Smash! Advance! Go! Slayers! Drain them! Forward! Slashdown! Move, now! Nothing can stop us! Launch lower! O Dadaio Dadaio! O Dadaio Dadaio! Não vai fazer a moda do jogo que a rapiga. A cara do Dadaio! Para de tirar isso, eu não sei se o que você está fazendo. Não, 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 não! Não, 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 não! É bom! Bom, vamos lá! Aqui você vai! Atenção! 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 Atenção em todos! Atenção em todos! O próximo gol... Fale! 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 ... ... ... ... ... Vengeance! 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 Pega seus atletas bem! Vengeance! 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 Não tem nada pelo ponto que eu Yuri do Total War 3 considerando que o mesmo é um turmo grande, se eu já quis conseguir essa testemunha, ele iria custar pra ficar... Não pode se descer com isso! Para! Você vai ter que ver na canção do... Eu sei que era ela, para entender o que eu estava fazendo isso. Tem uma percepção que só aparece no arredor ali. Vengeance! 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 Quick me now! Yes, yes! Put those twelfth and legs! Vengeance! Mas eu não tenho essa fada feita sobre ele. Vengeance! 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 Eu sempre esqueci dessa espelha, né? E ela foi tão boa que deu a corte, eu não esqueci. Descubra! Move! I am Drake! Strikeout! Slayers! Eu já acho que eu morro! O que é? Minas! Esses os braços! Vem! 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 Nada pode parar! Vem! 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 Eu vou desquilocar de vez aqui. Confesso que não sei se dá pra ganhar não, mas eles estão aqui enrolados com uma tentativa. Chegaram que pegam esses cobrilhantes da minha catapulta ainda? Tem ninguém que chega a ter pra salvar a mão. O que é isso? Rage far! Rage fast! Wow, move! Vengeance! Rage firepower! Ready! Minus! Iron Triggs! Vengeance! Vengeance! Move! Forrest! Dê-me vengeance! Forrest! Forrest! Move agora! Killers! 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 Eu... Sim! Nada pode nos impedir! Go! Move! Off we go! Nermal �iah! Ai doofck! Revelations! Payouls! Agora nós estamos em parks String... Não está para abas aância da slime! Escolha em medidas! Queremos, pois ele por comfort clapping! O melhor! O melhor! Não! Eles lindem! Ataque! Re-fair! Re-fair! Que é um recorrente! Ataque! Ataque! Não tome se acabe de volta! Ataque! Para o High King! Ataque! Fácil! Certo? Que um avanagem! Fácil! Fácil! Move agora! Fácil! Mata-nos! Fácil! Iron Dregs! Strike out! Paui, halt! Atacar os alerx! Isso! Goaí, galerinha! Sigilo! Vou liberar no ferro deste! A batalha está mais alta que minha voz? Vá! PLEASE 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 Nossa cara, no moral Não dá para olhar o mundo, não dá para olhar o mundo Não dá para atacar PLEASE 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 A Edição Para os ancestridos A OU Chega-me E entrando A IVE A infrast sojeta A hag Para os ancestridos coal A NASA Sim! 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 Daryl, f***! Daryl, ataque! Daryl, ataque! Os Ancestors de Deus! Minha! Daryl, ataque! Daryl, ataque! Daryl, ataque! Daryl, ataque! Daryl, ataque! Também vamos correr não sei dizer que vai virar em vocês! Vem agora! Capra! Minus! Isso! Para os Ancestors de Deus! O que é que vocês se juntam ali? Get your targets well! Kazooq! Run! O que vocês podem vazar aqui no top porém? E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele não pode ir embora Não foi fácil, mas... É só mais um dos artefatos que o Khaos tem para tentar a gente Vamos começar! Que tristeza! O cara cura os ferimentos e ele assume de novo Mas no geral vou formar uma batalha que valeu a pena Para a sabedoria da Leia! Não, é só uma soma ali Não, é só um dos artefatos! 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 Bem-vindos, amigos do Dawe Não, é só um dos artefatos! 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 Os três jogos é um jogo só Só que a cutscene existiu no 2 primeiro Aí no 3, sei lá porque ainda não colocaram Mas a cutscene é desde o 2 Desde o primeiro, na verdade, tem essa cutscene Porque os três jogos como um todo Eles sempre caminharam para o fim dos tempos Aí o fim dos tempos é a chegada do Arkham E depois da chegada do Arkham Tem o Sartor Nael Que aparece um desafiante para ele aí Segundo a história do jogo Ah, Zazel! Acho que eu não matei você ainda! Tem uma galerinha ali em cima O cara é muito corajoso da velha O Dräga do nada virou mara todo isto? O Dräga que é vindo para o mara todo isto? O que é você? O Dräga é muito roubado! O Dräga está vindo para o downy O Dräga é muito caro Agora vamos ver a bagunça que meus humanos bretorianos vão fazer, tá indo tentar defender o castelo de Queneles, esse daqui o Albrecht tá tentando entregar mais ainda na montanha, deixa eu pegar eles, não tem problema aqui foi boa né Folkard meteu o pé depois da derrota Manada do caos, vai ser mais bom boa, deve ser um dos últimos Torgrim, ele vai cá Torgrim, ele vai cá O casador que tá substituindo o outro aí, vou ter que deixar você mais um TP aí, mano, você tá bem machucada ainda Vocês vão vir pra mim ainda, parece que se surra Acho que é isso o nome Tragastula Só tem espaço para uma facção no mapa, ele não é Elfo Jamais será O clã demanda guerra Tinha que fazer uma dominação mundial de Elfo Realmente minha vida está perdida Summona-me, se você puder Tragastula Onde entra Onde está Levante Pode colocar o que você quiser de ponto que não vai mudar nada Foi abençoado por Grunny Você pode colocar qualquer coisa aí, você tem que colocar manual Despeça um momento aí, você ainda precisou entrar nesse portal pra mim aí, pra novas terras Quero dar uma seguradinha também Avar Os exércitos estão bem machucados pra gente tacar aquele cara ali Para a sabedoria de Valeia, por Grunschbearer também Perdi dois marteladores e não sei o que foi outra coisa que eu perdi Ah, eu pego esse aqui devagar Inóquio Summona-me, se você puder Inóquio Eu respondo para um clã e mantenho Eu, isso é um acordo Usando Gildrix Um plano wise Um plano wise Azazel no ramo de ultimatera Deixa eu olhar aqui Azazel vivo Então tchau Azazel Dever supera beleza Pelo visto o talento do Igualável cortou as asas do Príncipe da Condenação Derrotou Azazel Condenaça mais quatro e força da arma mais três porcento para os senhores heróis incorporados do exército Para CANAR Para a sabedoria de Valeia Para a sabedoria de Valeia Byolo Sim Tum Luz Eeeeeuuuu Já está precisando estar no caminho Agora esse cara aqui Deixe-nos começar Para a sabedoria de Valéa Limir Atacou Azazel que vai ficar descansando Diga para a guerra Vem aqui para a fenda Dirthorf Vem para cá Vem para o mapa Faz os parques para o mapa Vem para o mapa Vem para o mapa Vem para o mapa Vem me, se puder Para combinar com os mineradores, tem que ser ferronete. Minha angústia põe brilhante, mestre de Runecraft. Eu vou fazer isso! Eu não vou desligar minha alma! Eu não vou desligar! Summona-me, se você está morto! Tem hora de desligar! 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 Você vai responder por esse insulto! Eu vou desligar as ruas! Eu estou com calma e me enchendo o saco o tempo inteiro! Eu estou pronto! Mas o povo está assistindo, está mais concentrado que eu! Abra aqui! Abra aqui! Você vai para essa feina aqui! Por seu honor! Por sua honra! E vamos jogar você... Aqui! Silvanos! A Dragon está tentando meter o pé na gente! Aqui! Aqui! Silvanos! Para Kharazan! Isto é um dobro de Dryades, nem mesmo a Mata Belica mais amarga da floresta que foi vale para você. A unha dos mestres da Aflição foi derrotada e seu espírito cheio de ódio foi apagado neste mundo, e derrotou o Trikat. Um grande desgaste de Atelorim para o exército e primeiro menos 5 na presença de Miga Vocal. Senhor do Clã Morgan! O Salve é o meu jogo! Apenas, os crudinhos serão feitos! O Riddler! Aqui, olha, eu achei o Gríngor! Gríngor, gríngor, gríngor! Eu acho que vou bater na operatória primeiro, hein? Que lugar pra colocar o Gríngor, né? Um lugar meio estranho. O que é isso? Não! Apenas no leste não dá nada se eu fechar, então... Só pra poder pegar a reposição aqui. O problema é o agentezinho, agentezinho precisa até a penalidade. Eu entendo para o clã e o guarda. Ah! Isso é o acordo. Por o reino do rei. Apareceu logo um homem lagarto aqui na parede. Calanguinho. O que é o o arco? O que é o anjo? O que é o arco? O que é o arco? O que é o arco? Tanto neles não acaba, né? Simplesmente a facção não morre. Vamos atacar aqui. A gente chegou num lugarzinho interessante pra mostrar pra vocês. Dá pra ver um pedacinho dele já. Senhores, apresento a vocês a Fossa Infernal. O que vocês estão vendo aqui embaixo desse fog é a Fossa Infernal desse mapa do Velho Mundo. Contendo seus nove círculos infernais, acho que é nove também aqui. Seus nove círculos infernais, no maior estilo Inferno de Dante. Começando daqui e dando essa volta toda aqui. Até se chegar no meio, que é onde tá a facção do Clamofoso. Cercada de demônios. Literalmente cavado tão fundo que contra o demônio. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa brincadeira aí, velho. Será que o Clamofoso tá vindo ainda, né? Skart, aqui pra você não tem nada, né? Você possa brincar. Eu posso teleportar você pra ajudar a contra com a Dry, cara. Já que só tem um exército brigando com ela. Aí a gente mata ela rapidinho e depois sai pra outro lugar. É, vem pra pôr essa grifos aqui, ó. A gente ia pegar a capital dela por trás, já. Jamek. O Clã Borgrim. Jamek, a gente pode atacar esse cara aqui, acho que não tem problema. Vem pra pôr essa grana, senhor. Nossa, calma aí que eu tô com 300 runas pra colocar aqui, mano. Nem sabia que tinha tudo isso. Meu Deus. Atenção global. Inabalável. Bônus com atividades grandes. Permite que os projetos persigam os alvos. O equilíbrio de salvos é maravilhoso. Atenção de mais 20%. Atenção de mais 20%. Atenção de mais 20%. Atenção de mais 20%. Se bem que... Bônus com atividades grandes. Mais 20%. Vamos lá. Bônus com atividades grandes. Vai ser um raios na minha janela que se dividiu em 3, viu? Foi bonito. Eu gosto de raios. Sempre achei raios muito bonitos. Vamos passar pelo meio extremo, mas... Raios de lâmpadas, trovões, sempre que este mundo. E não é porque eu vou do Thor. Nós tiramos no Jokerman! Para os Ancestores! Master of Windcraft! Longbeards! Iron Drakes! Vocês querem que ataque essa bagaça aqui. Primeiro. Primeiro. Acho que vocês não vão ter competência para acertar esses arqueiros aí. Riki! Estou pronto! Eu vou fazer! Eu... Vai! Eu vou fazer! Um cara, todos vão pegar a nele. Ah, todo o Cranath vai pegar nem ali. Esse cara quebra todo. Eu vou pegar a parede ali. Ele vai pegar! O Brennan está com ele! Ele vai pegar o baneiro! Um bem rápido! Ele vai pegar o baneiro! Ele vai pegar o baneiro! Ele vai pegar os vários braos! Beleza, agora está com o número 3 O que é o número 3 Eu não sei o que vocês estão pintando o rifle, mas eu não quero que vocês vão Calma, a caixa deve estar molhando aqui dentro, vai chovendo pra caralho Ainda não está. A máquina de guerra está pronta. As armas de ferro. As armas de ferro. As armas de ferro. Tanto que eu não peço eles acertam só o que chegou, cara. Luz, gló. Iron dregs! Luz, unite! Move! Dwarves, ready access! War of Vengeance! Blame cannon! This won't misfire! Luz! Move off! The next kill is Alice! If they get close, not them! Blame sparring! They are in place! They are in place! The Vengeance! For the Ancestors! Iron dregs! We'll guard it! O que é isso? A batalha vai virar rapidamente no fangol A batalha vai virar rapidamente no fangol A batalha vai virar rapidamente no fangol Coloque o P1 em contato! Eles estão fazendo! Vem a Bíblia! A Bíblia! Vem! Bíblia! Vem! 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 Vem guarda! Vem stay powers! Vem don't collect! Vem don't collect! Vem! Vem take! Vem guarda! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É o que eu vou, Edson! For Grymne! Move! Yes! The next kill is ours! Off we go! Go, Edson! The Mountain! Let's go! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai dar pra você, você vai dar pra você, você tem ação. Dead and down! Iron Drakes! Smokehouse! The Mountain Hall! Get moving! I'm working! Let's kill us! Organ Cutter! Ready! It is a reckoning! Kill him! Now! Nothing can stop us! Iron Drakes! Charge! They start shooting! Iron Drakes! Iron Drakes! Bring him! Ready to strike the power! Contracting! Iron Drakes! Kill your swords! Dead Drakes! Radio Drakes! Fire! World of vengeance... Strike them! Let's bust! And we're down! And we're down! And we're down! Nothing can stop us! Kill yours! É só tirar, pessoal. Se você não é muito pra tirar esse lado, não é? O que é isso aí também? Capaz da missão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vai cair por hora Cadê? 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 Cisionário Ataca aqui Tens que isso Derrota corajosa Silvanus Eu sou o Morgrim Aquele exerjo bem árvore estava aqui e foi para onde? Eu não vi Aquele exerjo bem árvore estava aqui e foi para onde? Ah esse cara aqui Você vem Para cá Temos mais um priminho a não do Carlos para brigar ali Horek Que criança tem feito aqui Você eu também vou mandar lá para Norsk Que criança Que criança Pode ir na mesmo aqui Uma hora ia ter que começar a atacar ali né Não ia dar para fugir Não ia dar para fugir Eu vou sair daqui Como a Barretola está gigantescamente gigante O continente Sendo mais Galek Você Vamos avançar A gente ainda tem coisas de Tzip pra matar aqui em baixo Então Vem vindo pra cá Eles vão morrer por minha acta O campo de caça de manticora Esse aqui do lado Esse é um lugar muito agradável Tá aqui, vamos com a armada do grifo que eu tenho quase no meio Pronto Um pedido Um pedido Um pedido Um pedido Depois você Eu posso Um pedido O reserva finalmente cotado Tomei-o até o outro lado ali What? Para a sabedoria de Valéia! Tudo bem! Eu vou pegar o Hei-Road! Como o Hei-Kin comandante. Para a sabedoria de Valéia, eu vou pegar o Hei-Road! Para a sabedoria de Valéia e de Valeia!